boa tarde rapaziada tudo bem com vocês me achando que eu sou louco é saindo aqui do do big do pinheirinho vim aqui no chaveiro ali e se vê como que é a moto na velha moto sempre fazendo minhas novas amizades cheguei ali troquei o cara tem uma twister mexida e aproveitar mandar um salve pra ele ali já arrumou o controle pra mim quando ficou trocou e fez a chave cópia das chaves né então é isso aí molecada aquela dica que eu dei pra vocês tome cuidado para não perder aí os seus pertences quando estiver andando de moto sempre andar com jaqueta do bolso bem fundo ou do bolso fechado né porque senão você pode tomar no rabo velho gastar e o que você não precisava gastar e por causa de nada né ontem eu perdi minha chave com controle de casa com tudo e lascou a bubônica né velho aí hoje tive que vim aqui fazer deixar o carinha pode fazer tio tá morrendo valeu aqui ó brother pode ir ali ó essa ali que eu estou na mexida no moleque ali vou mandar um salve pra ele ali ali ó chaveiro aqui debaixo aqui mano então rapaziada precisou de chave de alguma coisinha faz com os moleque ali velho os caras são bons um lugarzinho perto aí pra vocês que mora aqui pertinho de curitiba pertinho do campo santana pinheirinho essa região né regional do pinheirinho os cara aqui é bom velho bom no negócio vamos ver como é que ficou né mas tem garantia tem tudo certinho se caso não der certo controle não abriu a chave emperrar alguma coisa lá é só trazer ali que os caras arrumam mas que nem eu falo velho a moto sempre ajudando a fazer novas amizades ó a placa da rua onde é que tá ali velho Marechal Otávio Saldanha Maza ó na twister só que não haha cara nem tava brincando comigo tio tô brincando sozinho com ele ó ó lock do carai aí você já tá fazendo tonguice já malandro cara viu o bagulho ali se enfia na frente mano esse louco então é isso aí rapaziada muito obrigado aí pela companhia de todos vocês obrigado pelas participações aí nos vídeos pelas inscrições no canal é hoje é sexta-feira dia de curtir né para quem pode curtir né velho é hoje é um dia de descanso também para muitos né depois das do horário comercial né velho depois das oito da noite muita gente vai festar a bagunçar e se você for meu brother você que tá me assistindo vai encher a cara não não vai fazer fiasco não vai encher o cu de droga não ficar fumando maconha cheirando cocaína aí usando essas porcaria que só acaba com a tua vida tio entendeu e chau a polícia não vou ficar usando droga porque senão vocês podem e todos por buraco velho escute os conselhos de quem fala pra você aí seu papai a sua mamãe às vezes eles podem até parecer meio chato velho mas quando ele fala pra você não se envolver com uma más amizade não usar drogas caralho acredita neles é que eles não estão querendo o seu mal eles estão querendo o seu bem entendeu então evita você vê que tem um amiguinho outro aí que usa usa droga você não concorda se afasta se ele te oferecer não aceite não tem essa de experimentar não tem porque experimentar um troço ruim se você experimentar tomar um tiro na cara você queria experimentar não queria né tio então não tem essa de experimentar sabe que o troço é ruim mano faz mal ah mas fulano fuma tanto usando fulano é fulano você é você vai entendeu tem gente que usa droga que amigos meus mesmo bonitinha montana é tem gente que usa droga que eu conheço tem 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 muitos porém eu não faço o que eles fazem e muito menos eles fazem o que eu faço eles têm outras idéias outras cabeças né mano então assim tem gente boa tem mas também vai tem traia entendeu traia que fuma acaba levando outros entendeu e ele pra ele às vezes não faz tanto mal ele aguenta ele fuma às vezes ele ele cheira um pó alguma coisa e ele consegue sobreviver com isso mas às vezes pega você um inocente um mente fraca aí você começa a usar droga com ele velho eu não penso que não você tá atolado entendeu porque você às vezes pode ser mais fraco que ele se afundar mais que ele entendeu então não cai nessa de experimentar não é uma experimentada para você viciar velho entendeu tenha medo disso mantenha-se afastado você não precisa de droga para ser alguém na vida você não precisa de droga para pegar menina é e o mesmo coisa eu falo para as meninas aqui assiste né vai não sei se tem alguma menina ou não me assistindo mas também não se envolva com ah eu gosto daquele moleque lá assim tal tal mas ele usa droga vai na onda dele para você ver hoje vocês começam a namorar você começa a usar droga por causa dele ou ele é banca de malandrão de maconheiro traficante aqui uns tempos ele cai preso adivinha quem que vai ter que ir lá enfiar droga na perereca para ir lá levar para ele é você menina então fica esperta fica esperta porque começar a namorar com um traficante com ladrão é fácil quero ver terminar entendeu quero ver terminar com ele namorar com traficante com chefe de boca isso e aquilo é fácil quero ver terminar com os caras entendeu nada contra quem usa droga entendeu mas também nada a favor quem usa sua droga aí vive com isso convive bem sorte tudo de bom para você velho entendeu Deus queira que você não se afunde agora para você que não usa tio fique longe fique longe porque você não perde nada ficando longe disso aí entendeu você ali com pessoas do bem é pessoas que dão valor à saúde que se alimentam bem que não bebem não fumam porque velho isso não faz bem para a sua saúde entendeu você fumar você beber e tudo é uma 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 coisa é porta para outra entendeu é você começa a fumar cigarro aí para querer dar um homem ou para querer se achar a mulher mais velha que é essa ideologia que os mais novos usa acho que é bonito tá com a latinha de cerveja na mão com fumando um baseado com a molecada na esquina isso aí vai não tem nada de bonito não sair vai ser bonito a hora que você tiver lá todo horroroso derretendo a sua cara lá usando cocaína lá tua cara desmanchando de tanto você usar droga entendeu aí vai ser feio aí vai ser feio pra caralho então não usem drogas aproveita a sexta-feira de vocês curtam quer ir pra festinha pra baladinha vai lá aproveita faz a festa entendeu dá risada seja loucão naturalmente não precisa de droga para isso entendeu não precisa de droga para você dar risada leva uns amigos legal entendeu que é a melhor coisa que você faz então é isso aí rapaziada acho que o vídeo já ficou meio longo eu tô indo trabalhar agora hoje é sexta-feira ótimo final de semana para todo mundo se caso a gente não se ver mais né nesse final de semana provavelmente amanhã tem um vídeo novo mas se não tiver fiquem todos com Deus beleza ótimo final de semana para todo mundo se cuidem não usem drogas façam sexo com camisinha se protejam e é nóis abraço para todo mundo fiquem todos com Deus beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo valeu fui e aí